Já, já, já vou logo avisando que não tenho namorada Din, 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 pode dar cima de mim Din, 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 pode dar cima de mim Din, 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 pode dar cima de mim Tá com ciúmes, ah, pega na minha mão e assume Tá com ciúmes, ah, pega na minha mão e assume Pega na minha mão e assume, pega na minha mão e assume Aê, pega a visão, jc shake Ô, tá parado, entendeu? Já, 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 já vou logo avisando que não tenho namorada Din, 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 pode dar cima de mim Din, 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 pode dar cima de mim Din, 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 pode dar cima de mim Tá com ciúmes, ah, pega na minha mão e assume Tá com ciúmes, ah, pega na minha mão e assume Pega, 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 pega Já, 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 já vou logo avisando que não tenho namorada Din, 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 pode dar cima de mim Din, 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 pode dar cima de mim Din, 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 pode dar cima de mim Tá com ciúmes, ah, pega na minha mão e assume Tá com ciúmes, ah, pega na minha mão e assume Pega, 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 pega Pega, 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 pega Já, 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 já vou logo avisando que não tenho namorada Din, 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 pode dar cima de mim Din, 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 pode dar cima de mim Din, 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 pode dar cima de mim Tá com ciúmes, ah, pega na minha mão e assume Tá com ciúmes, ah, pega na minha mão e assume Pega, pega, pega na minha mão e assume Pega, pega, pega na minha mão e assume Quer que tá música boa vai onde? Youtube, não tem jeito J.C. Shake É o melhor